Soluções de financiamento e apoio ao crescimento de empresas e empreendedores foram duas medidas apresentadas pelo Banco Espírito Santo numa sessão realizada no Cine Teatro de Viana do Alentejo. Numa parceria com a Autarquia Local, este grupo bancário fez esta ação com o objetivo de contribuir para uma maior dinâmica da economia neste concelho. O diretor regional do BES no Alentejo, José Eduardo, salientou que a instituição, através dos produtos que possui, tem conseguido que os seus clientes obtenham soluções mais saudáveis e que o circuito económico não estagne, dando como exemplo a linha de crédito BES, Express Bill e o microcrédito. O banco continua, não obstante algumas restrições que existem à concessão de crédito e às limitações que existem em obter liquidez no mercado, o banco continua a ter soluções diferentes que de alguma maneira consomem menos liquidez à estrutura dos bancos e que permite de alguma maneira garantir que os clientes consigam ter relações mais saudáveis e que o ciclo económico não estagne, que é um dos grandes problemas que Portugal tem neste momento. Uma das áreas que nós vamos apresentar, ligada diretamente à oferta que o banco tem, tem a ver com o BES, Express Bill, que é um produto de eleição que nós temos que permitir, de alguma maneira, como disse há bocado, financiar as empresas com pouco consumo de liquidez. Portanto, é um elemento que permite gerar confiança entre os diferentes clientes empresariais. Por outro lado, vamos também fazer a apresentação de uma área que tem bastante dinâmica dentro do banco, que é o microcrédito e que de alguma maneira permite financiar o lançamento de pequenos negócios, portanto, e garantir que nós conseguimos faça um nível de desemprego cada vez mais elevado, garantir que as pessoas tenham um nível de empreendedorismo maior. O Presidente da Câmara Municipal de Viando Alentejo, Bernardino Bengalinha Pinto, disse querer que os empresários do Conselho estão à altura de tais desafios. O Autarca evidenciou a importância da parceria feita entre o município e o BES. O programa é pouco burocrático e os empresários do Conselho estão a aderir. Vai resolver o problema, digamos, dos empresários? Não irá. Mas, neste período difícil, temos de ir contando com pequenos apoios, porque muitos pequenos apoios fazem um grande apoio. Para responder a estas expectativas, o BES vai abrir um posto avançado nesta localidade. Marcos Lopes, responsável por esta infraestrutura, que junta no mesmo espaço o BES e a Seguradora Tranquilidade, garante que esta é uma estratégia para estar mais próximo dos clientes. É uma forma de fomentar não só toda a atividade económica do Conselho, como numa lógica de serviço dos clientes particulares e empresariais, nos quais intencionamos ser uma opção e uma solução para as suas opções económicas. A abertura da nova posição do BES em Viena do Alentejo está prevista a acontecer em meados do mês de maio.